Olá, bom dia, bom dia, bem-vindos para mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor. Hoje com muito carinho, coração transbordando de gratidão, estou aqui para trazer para você uma questão que muitos perguntam. Cristal, será que ele desistiu de mim? Será que eu não existo mais para ele? A gente vai descobrir juntos, você e eu. Eu vou baixar a câmera, nós faremos aí a nossa oração dos 21 dias do mês de abril, que é uma oração muito bonita. Depois nós vamos consultar Rosa dos Ventos, Cigana do Ouro e Cigano Igor. Olha que trio incrível, de verdade, eu não saberia se fosse para mim escolher qual deck escolher. Eu pegaria pelo menos dois para comparar e ver aí o que sai dessa mescla. Sempre, todos os dias, eu trago alguns links. Uma vez por semana eu trago um link que diz assim, uma atração forte para atrair a felicidade. É um exercício para que o nosso subconsciente aceite o modo felicidade. É muito forte. Que Deus te abençoe, que o povo cigano também te diga. Você é muito importante para mim. Bora lá para mais esta oração incrível. Antes, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Aceite esse convite para estar aqui conosco tomando aquele chazinho esperto todos os dias. Hoje à tarde eu tenho um daqueles vídeos de relaxamento. Só que hoje é um vídeo diferente. É a música dos anjos. Sabe? Para aqueles que acendem uma vela para o anjo da guarda, do amor, ou para si, ou sei lá o quê. Esse ritual, ele é um vídeo longo, eu sei. Ele é um vídeo de três horas. Mas em lugar nenhum eu disse que você precisa deixar rodando às três horas. É claro que se você puder, para criar, se você quiser criar um ambiente harmonizado na sua casa, ou no seu trabalho, ou simplesmente deixar rodando no carro, é perfeito. É uma música angelical. É a música dos anjos. Ela é muito bonita. E eu tenho certeza que você vai curtir muito. Eu gosto de deixar essa música. Aliás, todos esses vídeos assim longos, eu gosto, quando eu estou, por exemplo, mexendo na cozinha, eu coloco um deles. Porque todos eles, todos os que estão aqui no canal, e o Afonso também tem alguns dessa linha, eles são muito bons para trazer paz e equilíbrio no ambiente. Muitas vezes à noite, quando eu estou, antes de dormir, eu deixo rodando no quarto para trazer o equilíbrio para dormir. É muito bom. Eu tenho essa playlist, são vídeos de relacionamento, são incríveis, incríveis, incríveis. Mas eu vou trazer esse hoje da música angelical. Se você for acender uma vela para o teu anjo da guarda, deixa rodando de fundo, faça a tua oração. Você vai sentir na sua pele, de verdade, o que esta cançãozinha, esta musiquinha tem para você. Eu quero ver você lá de tarde, comentando. Eu sei que você vai amar. Ela mexe, ela solta as emoções de um jeito. Ela nos conecta com tudo que tem de angelical, de anjos e arcanjos, de uma forma inacreditável. Quando você faz alguma oração para o seu anjo ou os arcanjos, São Miguel, São Rafael, São Gabriel, são tantos os anjos e arcanjos, deixe rodando de fundo. Você vai se surpreender do que vai acontecer. Sempre que eu trago algo aqui, eu experimento o mesmo antes, né? Assim, não há leitura. A leitura é uma coisa que vem, que não dá. Mas essas outras orações, relaxamento, quando eu mexo, porque isso mexe com o nosso psicológico muito diretamente, com o nosso coração, com nossas emoções, eu sempre antes testo com várias pessoas e comigo mesma. E eu só trago quando o resultado é positivo, tá? Então, eu vou esperar você. Eu já estaria ansiosa, estou assim, ansiosa, ansiosa, ansiosa para ver quantas pessoas, quem é que vai estar lá me apoiando, deixando comentário. Estou aqui, estou aqui, sempre de olho no canal, eu amo, né? E de madrugada, na hora da oração também. Eu sempre estou por aqui. Vocês podem ver, mesmo sábado e domingo, na comunidade, eu sempre deixo um... Oi, estou aqui em forma de um vídeo antigo para você que eu entubro para aquele momento, que as pessoas estejam precisando daquilo. É vídeo antigo, não tenho nem como fazer vídeo fresquinho de madrugada, né? Mas aí eu vou escolher um vídeo antigo que eu acho que é para aquele momento e trago. Ou eu deixo... Perdão, um texto ou uma mensagem escrita. É isso que dá ficar acordado de madrugada, né? Mas eu acho que vocês merecem. Não deixe de comentar também este vídeo e deixar o teu joinha, porque isso tudo é muito importante para que nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Por quê? Porque o YouTube vai indicar o nosso canal conforme... Ele recomenda conforme o tanto de pessoas que interagem, que participam do canal. Isso significa que as pessoas estão gostando. Então, se você gosta, deixe aí teu joinha, teu comentário. Sabe, eu tenho por costume, eu entro num canal, eu deixo rodar pelo menos uma das duas propagandas e depois... E que eu estou tomando tanto remédio, tanto antibiótico para o meu rosto. Não é problema de dente, não. É rosto mesmo. É ouvido, é a mandíbula, a garganta, o olho que está inchado. E aí o antibiótico é tão forte que eu fico meio zonza. Mas passa, vai passar. Então, eu... Agora, eu ia dizer, eu estava dizendo que quanto mais pessoas estiverem interagindo, aliás, mais o canal vai nos recomendar. Eu também estava dizendo para você que eu entro, não importa o vídeo que eu assisti, por educação, por carinho, por dedicação, por forma de amor incondicional, com relação a quem posta, independente do que seja, eu espero passar as propagandas, a não ser que elas sejam muito longas. Aí eu, né? Não tenho condições. Deixa eu rodar a propaganda. Depois, eu dou... Quando começa o vídeo, em seguida, eu dou o meu joinha para não esquecer. Porque eu me sinto culpada se eu não der o joinha de verdade. Porque eu sei que a pessoa está lá, se esforça. E se chamou a minha atenção, é porque é importante para mais pessoas, não é? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer a nossa oração e depois vamos à leitura. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e Autor da vida, nós nos dirigimos a Ti em humildade e reverência, reconhecendo a Tua soberania sobre todas as coisas. Pedimos que os Teus propósitos se manifestem em nossas vidas, conforme a Tua vontade perfeita. Derrama sobre nós a Tua sabedoria divina, para que possamos compreender os caminhos que planejaste para nós. Ajuda-nos a discernir os sinais e direções que Tu tens a nos oferecer diariamente, guiando-nos para o destino que preparaste para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo. Fortaleça a nossa fé para que possamos confiar plenamente em Ti, mesmo nos momentos de incertezas e desafios, e capacita-nos a perseverar diante das adversidades, sabendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que cada passo que dermos seja em conformidade com a Tua vontade, ó Senhor, que nossas palavras e ações sejam inspiradas pelo Teu amor e orientadas pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua paz, que cede todo entendimento, enche os nossos corações e nos dê a certeza de que estás conosco em todos os momentos. e que possamos viver de acordo com os propósitos eternos que Tu tens para nós, trazendo glória ao Teu santo nome. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Rosa dos Ventos, Cigana do Ouro e Cigano Igor. Será que essa pessoa está desistindo dos nossos consulentes? Responda para nós. Nós vamos ver aqui a energia da pessoa para com você. Então, vamos ver aqui. Vamos ver o que passa aí no pensamento desta pessoa. Vamos ver o que passa aí. Vamos ver também se espiritualmente o ciclo de vocês talvez tenha se encerrado. Então hoje no primeiro link eu trarei um vídeo que fala uma lei forte de atração para atrair a felicidade. Todos os vídeos do canal são atemporais, tá? Eles são válidos quando você abrir o vídeo, independente do período, quando, onde, tá? Vamos trazer no final uma mensagem dos anjos do amor. Já que hoje à tarde vai um vídeo com a música angelical. Nossa, é muito forte essa melodia angelical. Melodia dos anjos, né? Não lembro bem o nome do título que eu coloquei, mas eu estava ansiosa para postar esse vídeo. Vou separar o terceiro deck, o cigano Igor. O segundo deck, a cigana do ouro. E nós vamos começar com o rosa dos ventos no primeiro deck. Rosa dos ventos. Olho de tigre. A energia dessa pessoa com relação a você é a energia do degolado, do enforcado. É uma energia que me fala, que me mostra uma pessoa que não tem, que não sabe como agir, que não sabe como chegar, como vir, tá? Então, eu não vejo o fim de uma ligação. Eu vejo apenas alguém que não está sabendo como agir, tá? Pensamento dessa pessoa com relação a você, diz assim, sua insegurança intoxica a nossa relação. Exercite um pouco mais a confiança em seu coração. Ou seja, essa pessoa pede que você confie mais, que você não perca a fé nem a esperança, né? O teu medo, a tua insegurança, acaba prejudicando o relacionamento. Até porque o medo e a insegurança, elas bloqueiam, né? E olha que interessante. Uma lei de atração forte para atrair a felicidade, para que você possa estar desbloqueando justamente essas inseguranças em você. Nossa, bateu de cara com o primeiro, né? E a espiritualidade diz assim, abraça, entregue-se, confie. Ou seja, vocês dois estão muito ligados ainda. Sabe aquele abraço que protege, que dá confiança? Né? Se não puder abraçar a pessoa, abrace a ideia, tá? Isso fará com que essa pessoa virá com mais facilidade. Hoje, no final do dia, vou pedir para você, hoje, no final do dia, é a música dos anjos cristão. Aqui você pode fazer a oração de São Miguel Arcanjo, tá? Que eu vou postar abaixo, para que una vocês mais. Não só para afastar coisas ruins, mas também não é só para cortar magia, feitiçaria, olho gordo, enfim. É também para cortar o medo e a insegurança que você traz em você. Sabe, parece que você não confia 100% no amor dessa pessoa. Pelo menos a pessoa, não estou dizendo que é assim, mas pelo menos a pessoa pensa isso. A pessoa sente que você não tem certeza, que você não confia. E ela não sabe, na carta do degolado mostra, que ela não sabe como agir com isso, tá? Se você tem essa dúvida, você também pode fazer um exercício que diz assim, encontro de almas, técnica para trazer seu amor definitivamente, tá? É um exercício bem forte que vai unir mais ainda, que vai fazer abraçar as almas, ok? Vamos lá. As vezes, quando alguém se cala, se afasta, não quer dizer que acabou. As vezes, essas pessoas têm a necessidade de se fechar um pouco, pensar, avaliar. Essas duas caíram, os trevos, a chave. E deixe para trás os pequenos problemas, as pequenas dúvidas, as pequenas ansiedades. Porque essa pessoa, ela definitivamente ainda virá para você. Olha aqui. Essa pessoa vai vir para você. Então, essa pessoa, ela não desistiu de você. Ela apenas, talvez, se sinta um pouco, não é um momento, um pouco sufocada. Talvez, a essência desta pessoa é manter-se um pouco mais quieta de vez em quando. Aqui, eu vejo um período carmático que será cortado. Ou seja, problemas, situações que serão cortadas. Aqui fala também que vocês vão vencer este período. E que essa pessoa vai vir. Vocês não precisam ter tanta ansiedade. Neste momento, a pessoa está apenas fechada, né? Ela está, talvez, com uma situação de vida pessoal. Mas aqui também fala que, depois de vencer este período, de passar este ciclo, essa pessoa volta para você com a séria intenção de ainda ter uma vida em comum. De, de repente, até construir uma família. Mas ela também pede no pensamento dela. Ela acha no pensamento. Ela pensa, literalmente, que você é muito inseguro. Que você precisa aprender a acreditar, confiar, né? Que, na hora certa, ele volta para casa. Ela vem até você. Então, não se entregue. Não tenha medo. Quando o medo bate, procure aqui no canal o vídeo do dia. E faça o exercício que eu recomendar no deck que você escolher. Não se entregue. Não desista. Porque ele ou ela não está desistindo de você. Vamos ver o que o cigano Vladimir quer complementar aqui. Uma nova oportunidade. Aqui fecha e aqui abre o jogo. Uma nova oportunidade. Um novo início entre vocês dois. Aqui, ó. Vocês vão vencer. Este é apenas um período de aprendizagem. De entendimento. De reconhecer falhas. Mas tudo vai ficar bem. Essa pessoa que você pensou voltará muito rápido à sua vida. Não como a pessoa de antes, mas bem melhorada. Com uma boa, sabe? Porque os problemas ficaram para trás. Este momento, eu sei que as coisas estão difíceis. Se vocês já estão cansados de esperar, de lutar, de querer, solte, deixe ir. Porque esta pessoa, com certeza, volta para os seus caminhos. Logo, logo, mesmo aqueles que estejam bloqueados, vão estar recebendo um comunicado. Este índio vai dar o sinal de fumaça. Vai telefonar, vai mandar uma mensagem. Vai falar com você, sem sombra de dúvida. Essa pessoa também não está no melhor momento dela. Então, deixe as coisas se curarem. A cura de um karma é algo que faz parte do momento, tá? E sim, ele volta para casa. Ou seja, ele ou ela volta para a sua vida. A seu lado. É ao seu lado que esta pessoa se sente bem. Só que neste momento, esta pessoa precisa estar... Ai, Cristal, ele foi embora com outra. Não se preocupe. Não se preocupe. Ele já está sofrendo a consequência de tudo isso. E logo, ele vem para você. Ele não desistiu. Se houve outra pessoa, já que foi cortado. Aqui me fala que a colheita para vocês vira forte, vira farta. Nunca tenha medo de algo que aconteceu em algum momento. Certo? Então, eu posso garantir para você. Esta pessoa não desistiu para você. Vem aí um novo início. Um reinício. Esta pessoa volta. Só que ela volta mudada. Ela volta para você, não mais como uma pessoa que se afastou. Ela volta com mais segurança, com mais firmeza. Você vai reconhecer isso quando você reencontrar esta pessoa. Pode ter certeza. Preste atenção nos sinais. Esta carta saiu, se não me engano, ontem à noite no jogo também. Bem, preste atenção nos sinais. Que sinais são esses, Cristal? Às vezes, quando você se pega pensando em algo, portanto, preste, cuide bem atenção nos teus pensamentos. Pense sempre de forma positiva. Porque quando você estiver pensando no amor de vocês, de como foi, o que viveram, olhe para o céu. Lá, de repente, pode aparecer uma nuvem num outro formato. Pode aparecer um arco-íris no sol. Pode aparecer um pássaro que passa rápido voando. Preste atenção nos sinais que o universo te dá. Por isso, preste atenção também nos seus pensamentos. Porque quando nós pensamos, o universo responde. E vai responder conforme os teus pensamentos. Então, não tenha medo nem insegurança. Confie. Tudo vai dar certo. Ok? Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. E que você seja muito feliz. Agora nós vamos... Essa foi a rosa dos ventos. Nós vamos para o próximo deck. Que é a cigana do ouro. A pedra Pirate. A pedra, a cigana do ouro. O pensamento, a energia dessa pessoa está tanto no lado sombra. É uma pessoa que não está bem. É uma pessoa, sabe? Sombra, falta luz, falta sol, falta brilho, falta você. Longe de você, sem você, essa pessoa se sente totalmente perdida. O pensamento dessa pessoa diz o seguinte. Que o seu coração ouça o que o meu tem a dizer, para sempre o amor poder florescer. Que o seu coração ouça o que o meu tem a dizer. Ou seja, essa pessoa, ela não está bem. Sabe, quando nós estamos apaixonados por alguém, a vida, ela tem vários focos. Talvez essa pessoa esteja lidando com uma situação mais difícil, uma situação complicada. E ela busca sempre a luz em você. Ai, cristal, ele se afastou. Sim, ele pode ter se afastado. E sim, ele pode estar diferente. Presta atenção no quarto link hoje, tá? Eu vou trazer um vídeo que fala sobre o silêncio da pessoa. O afastamento temporário, essas coisas, tá? Isso não significa sempre que... Eu não vejo uma pessoa que desistiu. Eu vejo uma pessoa que busca ajuda. Aqui, sim, é válido você acender uma vela para o anjo da guarda dessa pessoa. Pedindo para que o anjo da guarda dessa pessoa ilumine os caminhos dela. Nem sempre nós devemos ser egoístas quando nós amamos e pensarmos apenas em nós. O outro tem que estar bem. Então, acender uma vela para o anjo da guarda da pessoa amada, onde você deseja a ela muita luz e muita sabedoria, que os caminhos dela se iluminem, meu Deus, isso vai fazer uma diferença tão grande para a pessoa. Até porque quando nós nos conectamos demais a alguém, normalmente nós temos já uma conexão de alma construída. E se alguém de conexão aí está triste, está cansado, está esgotado, está sem forças, você também acaba sendo assim, ficando assim. Porque reflete em você, tá? Lembre-se que as almas são uma conjunção de sentimentos, de forças, de energias que se unem. O segundo deck que diz encontro de almas, uma técnica para trazer seu amor definitivamente, também é muito importante. Mas faça essa técnica e hoje à tarde, quando for para o ar o vídeo da música Anjo dos Anjos, por favor, deixe rodar e acenda com fé uma vela para o anjo da guarda desta pessoa, não pedindo nada com você, não. Essa pessoa precisa de luz, precisa de ajuda, precisa de discernimento. Peço ao anjo da guarda dessa pessoa que ilumine o caminho dela, que dê discernimento, que essa pessoa possa seguir. Porque o seguir dela significa voltar para você. Pode ter certeza, escreva o que estou lhe dizendo. Essa pessoa, ela pede que o teu coração ouça o dela, o que ele tem a dizer. Sabe, essa pessoa, na verdade, está pedindo compreensão, está pedindo socorro. E, às vezes, nós não percebemos isso. Então, quando nós acendemos uma vela para o anjo da guarda, o caminho da pessoa se ilumina. E você, no dia seguinte, também vai se sentir melhor. Eu tenho certeza disso. Um detalhe, as pessoas dizem, eu sempre aprendi que a vela do anjo da guarda a gente tinha que acender acima da altura da cabeça. Não faz isso. Não coloque em cima do armário, não coloque em cima da geladeira. O risco de você colocar fogo na sua casa é muito grande. O anjo da guarda, todos os seres de luz, eles não exigem um altar. Assim como Deus não exige que você esteja na mais rica e mais linda, cheia de ouro das igrejas. Eles estão em todas as partes. Então, hoje à noite, quando você jantou, você já lavou a louça, a sua pia da cozinha já está livre. Vai lá, coloca uma vela, isso aqui é uma pedra, mas coloca uma vela em cima da pia, sem nada por perto, por favor. Coloque em rodar o vídeo que eu vou trazer dos anjos e acende uma vela pedindo discernimento, tá? Essa pessoa precisa. Momento, ó. Ah! Crescimento espiritual. Quando a gente passa por um período de crescimento espiritual, a gente tem muitos altos, mas muitos baixos. Muita coisa acontece na nossa alma e essa pessoa está neste momento. Então, ela estar assim não tem nada a ver com o sentimento dela com relação a você. Ela não está ok. Cigana do ouro. Ela tinha virado, eu coloquei de volta, ela saltou. Se existe um corte, ele é temporário. O que vem por aí é de grande fartura. O seu pensamento tem muita força. É preciso entender. É preciso entender o que o outro sente, o que o outro passa. Aqui diz que é o momento de crescimento espiritual, momento de aprender. Essa pessoa, ela está num momento onde ela se fecha, onde ela se sente bem estando com ela. Porém, essa pessoa, ela tem traços de um forte imperador. Quando o imperador se apaixona, ele nunca deixa de vir. Ele sempre volta para casa. Ele apenas está explorando um mundo diferente. O seu próprio eu. E isto é crescimento espiritual. Continue pedindo, continue acreditando. A espiritualidade sempre ouve as orações, os exercícios, os clamores daqueles que acreditam e têm fé. E definitivamente, vocês estão ligados por um espiritual muito forte. E esta pessoa não está desistindo de você porque ela volta para casa. Esse imperador volta para casa. É apenas um afastamento, um isolamento temporário necessário para o próprio crescimento interior desta pessoa. Olha que linda a segunda segunda cigana do ouro, né? Falando aí da evolução, do crescimento espiritual e que você não deve se preocupar. É apenas uma fase da vida aí, mas que as coisas já já melhoram, certo? Tem aí uma mudança. Tem aí uma mudança, uma transformação, um novo ciclo entre vocês dois. Então, esta pessoa não está absolutamente desistindo de você. Quando essa pessoa voltar, você terá o livre-orbito de decidir se quer renovar ou não esse ciclo. Você pode ter certeza. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com muito amor. Ela pensa com carinho. Ela vê em você um raio de sol, uma luz. Porque ela está num momento bastante deprimente da vida dela. Sabe, esses aprendizados, esse crescimento espiritual pelo qual a pessoa está passando, eles desencadeiam uma série de questões, problemas dentro dela. Mas você pode ter certeza. Este imperador volta para casa. Ele vem para os teus caminhos. Ele vem até você. Ele não desistiu de você. Ele vem até o encontro. Esses dois ainda serão muito felizes, você pode ter certeza. E todos os seus sonhos vão se realizar. E o Vladimir fecha onde a cigana do ouro começa. É apenas um corte temporário para que a situação entre vocês se defina realmente. E quem está com o livre-arbítrio na mão é você. Só você pode dizer, eu não quero mais. Jamais, Cristal, estou sofrendo horrores, lógico. Mas, às vezes, no caminho da espera, a gente acaba saindo fora. Pode ter certeza. Às vezes, algumas pessoas cansam de esperar. Só que quando o amor é verdadeiro, a gente deve saber compreender o outro. Sabe o que significa isso? Chama gêmea. Não é nem alma gêmea. Eu não estou dizendo que 100% de vocês são alma gêmeas, chama gêmeas. Mas, 100% de vocês têm conexão espiritual, tá? Silver Vant. Yeah, this is Silver Vant. Sim, este é seu grande. É a alma que te completa. E é por isso que você anda tão desgastado, tão cansado. A pessoa está num período onde ela precisa de luz. Faça o que eu falei no início da leitura. Acenda uma vela para o anjo da guarda dele. Porque ele ou ela estão precisando de vocês. Olha como veio a calhar. No final do dia, hoje, eu vou trazer o vídeo das músicas angelicais. Então, você vai acender uma vela para o anjo da guarda. Vai orar para essa pessoa que ela tenha a luz de cernimento. Que ela se encontre de volta ao caminho. Que ela tenha um bom crescimento. Porque isso vai fazer com que ela realmente queira voltar para você. Sem que ela saiba disso. Porque ela está pedindo ajuda. Ela pede que o seu coração ouça o que o dela tem a dizer. Isso não é incrível? Isso é fantástico. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Muita gratidão à cigana do ouro. Cigana do ouro e o cigano Vladimir. Todos os seus sonhos. Conforme. Aqui também diz assim. Vocês têm tido encontros astrais. E por isso você acorda muitas vezes cansada. Então, aproveite. Olhe por essa pessoa. Você tem muito mais poder na energia dessa pessoa do que você, em algum momento, pudera ter imaginado. A pedra da lua. O cigano Igor, né? O cigano das paixões. Vieram duas cartas. O Papa e a justiça. Deus. Não que o Papa seja Deus. Pelo amor de Deus. Não estou comparando. Mas é uma carta que fala de religião, de fé, de esperança. É pela tua fé que essa pessoa está no teu caminho. É por Deus que essa pessoa veio no teu caminho. A justiça. Ela veio por uma questão justa na tua vida. É o merecimento. É o equilíbrio. Essa pessoa, vocês dois, se equilibram na mesma energia. O Papa fala de relações fortes, sólidas. Uma energia muito poderosa. E muito despercebida também. Porque eu sempre pego uma lâmina. Vieram duas falando exatamente desta conexão divina entre vocês dois. Olha que coisa mais linda. A gente não precisa estar provando o nosso amor todo dia. Ele precisa ser cultivado. Como a gente cultiva um amor? Com pequenas atenções. Com pequenos gestos. Com uma curtida numa fotinho qualquer. Por um estar presente de alguma forma, né? Então, essa pessoa pede a você. Ninguém precisa. Talvez essa pessoa não seja de muitas palavras. Não fica dizendo o tempo todo. Ah, eu te amo. Sonhei com você. Não consigo ficar sem você. Eu preciso de você. Eu respiro você. Eu quero você. Eu como você. Eu amo você. Eu não sei o que. Eu vou ser você. Não. Nem sempre as pessoas são assim. As pessoas demonstram. Ah, é cristal. E por que que se afastou? Talvez nós, às vezes, inconscientemente, cobramos palavras. Então, tenha calma. Então, tenha calma. No momento exato, essa pessoa vem e mostrará para você, em gestos, o quanto você é importante para ela. Porque, afinal, a energia está incrivelmente maravilhosa. O momento espiritual dele ou dela, a crença interna, a pureza, o singelo, o verdadeiro, a pureza. Nesse momento, a alma dessa criança, dessa pessoa, é como uma alma de uma criança. Uma alma de pura fé, de certeza, de procura. Então, fique tranquilo. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Os ratos, houve um desgaste entre vocês. E esse desgaste está com hora marcada para acabar. Vem um novo ciclo entre vocês. Algo incrível que vai acabar com toda essa tristeza. Vai ficando feliz. Essa pessoa vai tocar a campainha da sua porta, já, já. Sabe, às vezes, a pessoa também é um pouco, em alguns casos, pode até ser que seja uma pessoa um pouco desligada das coisas, tá? Mas isso vai mudar. Porque eu vejo um novo ciclo entre vocês dois. Eu vejo os pássaros. Eu vejo liberdade. Eu vejo essa pessoa vindo até você. E é muito rápido esse novo ciclo que chega entre vocês. E, desta vez, é para sempre a âncora. Para muito tempo, esta pessoa, a energia dela está presa. Vocês vão viver grandes momentos de felicidade. Essa pessoa tem essa intenção. A carta do papo e a justiça. A justiça fala muito. Eu vim. A pessoa, literalmente, veio colocada por Deus na sua vida. E tudo aquilo que vem de Deus é bom. Traz um novo período para acabar com toda a tristeza. A paixão, cobra, raposa e o corte. Realmente, aqui, de alguma forma, eu não sei se vocês fizeram tratamento de cura energética com a Aline, com alguém. Ou se vocês têm orado muito. Aqui, houve traição de pessoas no entorno que estão sendo cortadas. Aqui, também houve algo que machucasse muito e que desgastasse a relação de vocês. Isto acabou. Vocês dois vão conversar e vão se acertar para sempre. Para muito... Sabe, é uma ligação muito forte. Não foi à toa que Deus botou essa pessoa na tua vida. Em alguns casos, essa pessoa veio depois de decepção com outra pessoa. Mas, em muitos casos, houve algo que afastou, algo energético aí que afastou vocês dois, tá? Houve magia, houve inveja, muita inveja aqui, tá? Então, aqui, só São Miguel Arcanso na causa, viu? Poderosa, vou trazer uma oração de São Miguel Arcanso, o anjo da espada azul. Muitos amores de vocês se afastaram sem dar explicação. Se silenciaram de uma forma inacreditável. O quarto link vai trazer um vídeo que diz o silêncio dele significa o fim. Dá uma olhada. Mas, São Miguel Arcanso, pelo amor de Deus, tá? Só ele para cortar toda... Meu Deus, que energia pesada esta leitura aqui. Só que, graças a Deus, a âncora na linha de meio vem salvando. E aqui tem os pássaros. Aqui fala de traição, mas também fala de paixão, tá? Mas, independente de tudo isso, saiu na energia a carta da justiça. Você pediu, você orou. A justiça está sendo feita. Aquilo que vinha atrapalhando esse relacionamento está sendo tirado. Já não vai mais existir. Isso já está sendo tirado aí, claramente, do caminho de vocês. Daqui para frente, é o novo ciclo que chega. É o fim da dor e do sofrimento. Vamos ver um pouco mais o lado positivo. Vamos lá, Vladimir. Pelo amor de Deus, fala um pouco do sentimento. Coloca uma coisa mais picante, porque aqui tem muita... Eu não sei quem escolheu esse deck, se sente isso. Mas eu estou sentindo como se minhas pernas estivessem travadas, soltas, assim, sem força. Energias negativas mesmo. Mostra aí, Vladimir, o lado positivo dessa leitura, pelo amor de Deus. O Papa é a justiça. Acredite, tenha fé. Os caminhos estão sendo abertos. Essa tristeza, esse ciclo se encerra, o caixão. Ó. Fim de um ciclo tóxico. Um novo ciclo se abrindo entre vocês. Os caminhos estão sendo abertos. Viu como São Miguel Arcanjo aqui se faz necessário? A pessoa vem para falar neste novo ciclo, para falar de amor com você. E com certeza, mesmo aqueles que estavam bloqueados, estarão se comunicando, se falando novamente. Gente, que alívio essa queda. Olha só. E essa dor, essa tristeza, acabou desgastando muito o relacionamento. Mas nada que uma boa conversa não resolva. Aqui saiu rato, cobra e raposa. Rato, raposa. São Miguel Arcanjo. E essa negatividade será tirada da vida de vocês. Veja que o cavaleiro saiu no final do jogo, saindo, indo embora. Levando embora o cavaleiro da espada azul, o anjo da espada azul. Levando embora tudo aquilo que estava impregnado nessa situação. Talvez aqui você deva acender duas velas de anjo da guarda hoje. Uma para o seu e uma para a pessoa amada. Não para juntar os dois, mas para abrir o caminho de vocês. Porque aqui tem algo muito sério em jogo, tá? De verdade. Aqui falamos de separação, de afastamento. Por um tempo curto, você estará afastado da pessoa que você ama. Mas logo ele estará parado na sua porta. Ou seja, por um curto período, eu vejo realmente um afastamento. Mas logo, logo, a pessoa bate a sua porta. A pessoa retorna para você. E desta vez, vocês vão conversar e vão falar de amor. Tá? Então, essa pessoa não está desistindo de vocês. O período é um tanto quanto obscuro. Onde a fé não deve faltar. Porque Deus tem um propósito na vida de vocês. A carta da justiça. É preciso curar. É preciso soltar a crença anterior. É preciso acreditar. E aqui diz assim. Não é preciso dizer o tempo todo o que está amando. Mas é preciso cultivar. Acreditar. Rezar. Sabe? Quando a gente faz as orações pelo outro. Quando a gente emana energias positivas para os outros. Isso faz muito bem. Não só para a pessoa, como para você mesmo. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe. Hoje a tirada foi... Parece que o final de semana bagunçou um pouco aí. Muita coisa. Mas vai ficar tudo bem. Vocês podem ter certeza. Op, tchau. Tchau.